Descobri que a minha paz já se transformou Nesse pesadelo o caminho sem volta o divulgará nada mal Não tem ar pra onde ir, não, não E se alguém me perguntar pra onde vou Eu vejo o mundo sem pensar Aqui é um bom lugar pra nós Faz o que quiser, diz o que quiser, mas vem Faz o que quiser, diz o que quiser, mas vem Brinquei até de um faz de conta que me motivou A contar os segredos que estavam guardados e te revelar Veja só Nada é bom pra você Não, não E se alguém me perguntar pra onde vou Eu respondo sem pensar Aqui é um bom lugar pra nós Faz o que quiser, diz o que quiser, mas vem Vem pra cá, não vem Vem pra cá, não vem Faz o que quiser, diz o que quiser, mas vem Vem pra cá Vem pra cá Faz o que quiser Diz o que quiser, mas vem Vem pra cá, meu bem Faz o que quiser Diz o que quiser, mas vem Faz o que quiser Diz o que quiser, mas vem Faz o que quiser Diz o que quiser, mas vem Vem pra cá, meu bem Vem pra cá, meu bem Faz o que quiser, diz o que quiser, mas